Volte não entende, você não compreende Por que re-insiste em ser meu amigo? Se eu já te falei que eu não quero você comigo Não esqueça, então vou ser mais forte Minha vingança eu vou ter Contra o Luiz Shirozaki vou mostrar o meu poder Ele vai pagar por toda a humilhação que me causou Eu vou destruir completamente o Beylos e Luiz A cicatriz que me causou não é só essa no meu rosto Você destruiu meu ego e deixou só os destroços Por isso não aguento... Eu acho que o lançamento não deu certo porque minha mão estava se mexendo Mais uma vez, eu tenho que praticar Tá bom, tá bom, vamos lá Aí, Volte Isso é divertido Obrigado por treinar comigo Let it rip Got the pasture playing But you know the show Isso Não olha pra mim, tô indo pro lado dos vencedores Ai, que nojo, cara Por que você tá tão suado? Porque eu tô treinando com o meu bem, não é fácil Isso que eu chamo de treino O cara, espera É sério? Faz tempo que você tá treinando Eu não sei Umas duas horas Duas horas? Eu não consigo treinar mais que alguns minutos Eu vou encarar Vai ser tranquilo agora que eu tenho o necessário para alcançar um nível mais alto Meu Deus O que você disse? Alguém que fica tão confiante com uma única vitória não vai conseguir Beyblade é muito mais difícil do que você pensa Davi, hoje é um dos favoritos para ganhar o campeonato Ju Kurenai está com a gente no estúdio Muitos dizem que ele é o Blader mais talentoso que surgiu em mais de uma década O bem do Ju Kurenai é o Storm's Rising 3, 2, 1 Let it rain! Lançamento pra fora da arena O poder do Storm's Rising é incomparável Shu está provando ser o prodígio do Beyblade Ele é um membro dos quatro supremos Ele ganhou quatro torneios nacionais seguidos Ele é uma força aterradora da natureza Vamos dar as boas-vindas ao incomparável e lendário Lui Shirosaki! Last Luinor! Dois pontos com lançamento pra fora da arena! Mas eu sabia que o mundo não era me E o que é que você esperava? Não importa quantas batalhas eu travo, eu sempre me engano Não importa contra quem Até pode ter sido assim no passado Mas dessa vez vai ser diferente O futuro já está predeterminado E a vitória por eclosão Aí está o final assombroso para o Dordem Nacional O Loss e Luinor foi para a vitória como um rolo compressor E Luiz Shirozaki conquista seu tetra campeonato O Shou Kurenai não teve chance contra ele Eu nunca vou esquecer aquele dia, nunca Spryzen É agora, vamos lá acabar com eles Só um aviso, Louie Dessa vez as coisas vão ser diferentes Pense o que você quiser Primeira batalha! Ele vai com a esquerda Parece que ele decidiu por um lançamento mais preciso Tudo me conduziu até essa batalha Espera aí, que posição é essa? Sem chance dele conseguir qualquer coisa estável desse jeito Ah, não! Vá em frente com seus truquezinhos, mesmo assim nunca vai me vencer Ah, eu vou sim Esse é o único motivo de eu estar aqui É hora de mostrar o impulso incisivo Destrua ele agora! Sturma Spryzen Sturma Spryzen Dois pontos pela vitória por explosão Dois a zero Inacreditável, a história está sendo escrita aqui Parece que você está um pouquinho melhor do que da última vez Então você finalmente conseguiu fazer dois pontos em mim. Meus parabéns. Não é surpresa, é sério. Eu imaginei que você estaria pelo menos um pouco mais forte que da última vez. Daquela vez eu desmarquei. Você sabe o que fazer, Luinor. Dê a ele algo para aterrorizar! Spryzer, lançamento ascendente! Acabou. Arrebenta ele no meio. Um ponto simples para Lost, Luinor. Lançamento para fora da arena. O quê? Quer dizer que não foi uma explosão? Perdido de tempo. Eu vou pegar o meu bem. Chu, você está bem? O Spryzer vai ficar bem. A gente chegou até aqui, não foi? Isso é só um contratempo e nada mais. Porque a gente está junto nessa. É verdade! Vocês dois treinaram pesado para chegar até aqui. Vocês mereceram. Ninguém duvida disso. Foram os primeiros a conseguir uma vitória por eclosão contra o Luinor. Isso é tão grandioso. O Spryzer e eu finalmente estamos sincronizados. O que quer dizer com isso? É difícil dizer, mas é quase como se ele quisesse vencer tanto quanto eu. Não. O que quer dizer com isso? 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 Obrigado.